Olá, bem-vindos! Vou mostrar neste vídeo como desfocar o fundo do vídeo pelo celular, usando o aplicativo CapCut. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo CapCut e toque em novo projeto. Escolha o seu vídeo. Vá na ferramenta, efeitos. Vá na opção, efeitos de vídeo. Selecione a categoria, Lentes. Toque duas vezes no efeito, Desfocar. Aqui você pode controlar a intensidade do desfoque. Aqui na linha do tempo do vídeo, deixe o efeito desfoque com a mesma duração do seu vídeo. Vá na ferramenta camada. Toque em adicionar camada. Escolha o mesmo vídeo. Redimensione o vídeo adicionado. Coloque no mesmo tamanho que o vídeo original. Vá na ferramenta recorte. Toque na opção, Remover fundo. Aguarde o aplicativo Remover o fundo do vídeo. Conferindo novamente o tamanho do vídeo. Para salvar o seu vídeo, toque neste botão. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri